A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No Rio, que está aí a 24 de maio, está em uma catarro, no governo, na ONU, na minha ação educativa, mais ou menos, pulando a doutora. Está mandando a Dina Inan. Dina Inan. O ministério do voto, o ministério do nome do irmão. O ministério do nome do irmão. Neste momento, a Rosalaba da Serviço, o Rio de Janeiro, a partir da conferência, o fórum, o horta-fórum, o CNP, o Nia, o Itaú, a TNC, o CNP, o Saísio Central, o Nenhumundo, agora, o Primeiro-Ministro, o Saitia, e o Raul Simões da Canatura, o Primeiro-Ministro, o Nenhumundo, o Primeiro-Ministro, o Coordenador do Assunto Econômico do Turismo e do Ambiente. Agradeço hoje a vocês da presença, a Rússio de dia que é paz, a ver o ensua, estamos na semana, mas a Rússio de dia aproveita hoje a dia, e também, porra não, irmãos. Al favor, comece a Rússia e com a forma. Ok, já vamos, obrigado, Saitia, o Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro, o Ministro-Coronário do Assunto Econômico, tanto, está na loja, a discussão, o diálogo, caro colega Lema Pôr Coriá, sejam os cidadãos o poder impacteur o poder impactar o poder da coroa o poder impactar ok, eu sou tibadi Ok, eu sou tibadi eu sou tibadi Eu sou um dos meus preços eu sou um grupo responsável Eu sou tibadi Eu sou um tipo de filhos Eu sou um tipo de tipos de filhos Eu sou um nome Eu sou um grupo de filhos Eu sou eu sou um eu sou Eu sou eu sou um grupo de filhos Olá, José, eu sou a mediadora, e eu sou a convidada com a governança do governo. Eu sou a convidada pela excelência vice-primeiro vice-primeiro. Você que me acompanha, quando a Comissão de Função Pública, a OCAF, e o Ministério do Comércio da Universidade, a excelência vice-primeiro vice-primeiro, ele é esclarecido com a informação que a gente está na sua. Obrigado. 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 E o mundo, os seus meios sociais acompanham as minhas atividades e ao rássignar o fórum, ao correndo o Ministério Lubuquida, o Ministério Turístico e Ambiente, o Ministério da Agricultura, nós temos compostos de floresta, pecuária, floresta, otanilha, pesca. E a parte de telecomunicações, nós transformamos com o comércio e indústria, nós temos cooperativas, nós se compõem. E a instituição, o caminho de pé, a moto, o salão, assim. O que é o Correna? O Correna, o Correna, o Correna, o Ministro, o Coronel Econômico, o assunto é importante entre o Tevez, claro, o Ministério, o Antônio, então, o Fulano, primeiro, segundo e terceiro, o Fulano, não é um consulida. Consulida e dívida de empate, então, primeiro, o Ministério e dívida, há só um mais obstáculo, eu digo, hoje, a relação na moto, o Tama, o Sumos, para a Rigi, a execução, o Sambos e a Tena. Primeiro, a tua toda, é, cá, tá? Você tem sistema financeiro, sistema de BMP e aprovisão de renda, o nível de finanças da minha, e também o Lugia, sistema financeiro de BMP, aqui, italiano, os gabães, o mundo reconhece que é o sistema de energia que eu tive, bacana, e da saia, nessa, exemplar, e há muito lugar, e tem a coloca a italiana, sistema de BMP e o número 4, e quase o número 1, 23, e a Ásia. Até, conforme, também, quase esse sistema cheio de mundo aberto, a me consolidar, não é mais claro que eu vi aquilo, 4, o SIDA que é o mesmo serviço, né? Os funcionários, o SIDA, Estoumente, a Tena, a Serra, a nova, a segunda, 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 a segunda. O Estado, a escala de igreja, passada, ou a segunda, a segunda, a segunda, a segunda. Mais bem, o funcionário do SIDA, SIDA, que está a chamar de vacaille, para a italiana que a ele, para a sua colocação, O governo anterior, o governo de hoje, coloca para fazer o banco. Depois de vocês vão ver que eles vão conseguir consulir. Mas depois de fazer isso, eu fico aqui no meio da minha irmã toda, no meio do meu meu pai, no meio do meu pai, no meio do seu filho. Mas eles vão conseguir isso. e a tu conhece Fátima e Dina, eu digo para IP e Pesina, se eu não reconheço em Itupaira, e ao pouco vai coordenar o serviço e aí, então, a Rússia coordenação do serviço depois de Fulam Fulam Fulam, a Uiha, mensalmente, tem a coordenação de trabalho entre o Ministério, a Mecaia, o Ministério, para o Fulam Fulam, a Minhalo, o serviço de coordenação para ver a completa a ação gubernamental a moto ou a Inglaterra, mas bem integrada. Sim, saíram a 15 horas, a Rússia, a Rússia, a Rússia, a Lamentação Barak, que é o Moussa Woyencal, que é o Sérgio Russo, também a Rússia Barak, a Rússia, 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 o Ministério Cicelho de Transporte e Marquina, saíram a Margalo e a Agricultura em Moussa Woyencal, saíram a Margalona, a Cooperativa, Serro Pé, e o Cusmã, maquina, saíram a área de Serro Pé e o trabalhador Lú, o Boquina Marinho, como a Cidá, conseguem, a área de fabricação e pronto, a partir da lei, tratando em cada para o Cidá, o Trabalho do Sira, ali as Cidá, devemos, neste momento, de serviços indígenas, e a Inglaterra, e a Irlândia, e a Coreia, e a Austrália, e o Rio, e o novo governo, para a Antepébis, mas a Austrália, esse serviço nos dias de Antepébis, é uma aprecia, e a União, de vez em quando, a Ilha e a Lua trabalham no Sede Indígena, mas a maioria é de Antepébis, e se for a contribuição, mas de desenvolvimento e o crescimento econômico de Antepébis, e isso é uma aprecia que a Inglaterra, e 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 agora sim, além disso, nós somos um acionista, que representa o governo do PNCT, e nós nós, corremos o Banco Central, ao serviço de Ilha e a área de economia, e a Inglaterra. Foi o Ministro da Inglaterra, e a minha atenação do serviço do BUKIDA, a nossa Assembleia, em geral, com o Ministro da Inglaterra, e 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 a Minaterra, e o Ministro da Inglaterra, toma sempre serviço para imoralização, e de um livro se me cai e a legislação logo virava a prova de a ONU, antes ou depois da adesão Bahia WTO. A WTO, Italiã, que é a organização, que é uma da volta, o TVC Mundo, e Timor-Leste, saindo da ação Italiã Vemacá, que é uma de atenção, que é uma membro pleno. Italiãs, que é uma das What it Ninhã, que é uma das notícias que o governo, o governo brasileiro, o governo brasileiro está em uma das partes, e também a WTO, a Fulmar. O senhor é a Mujarruz 2016, a turinete e o sexto governo, a Mundo Comunos, mas o senhor é a Lubuquina, a minha rua, Tôr e Gusmai, dia 20, 23, 20 e 24, a fim de domingo, o resultado do Ida, o que acontece dia 26 de fevereiro, eu to tá lá em São Paulo mesmo e agora. A gente vai, é uma atividade da Ponte Enfeves, prestígio da Ponte Enfeves do Atimor, mas a gente vai pegar. Agora, um fato de ser cidadão, parte conectividade, telecomunicação, então vou tirar a pele do governo, um serviço de uma casa de Ponte Enfeves. vai para o Robo de Neto Maia, depois o governo nos enxerga ajuda, vai a conectividade, vai a Aerolíneas e o futuro Maia e Moisés continua, atualmente está na conectividade, mas é o que só tem, o setor privado Cira. E o setor privado Cira agora, com o nono governo Neninha, a política, uma carta duro, pequeno ou meio, a empresa Cira Barroi, então a atividade da Nebema, o governo do raro de Viva, o assunto econômico, lá envolve Cira. Quase a atividade rototo envolve Cira, ato relato, ato relato, ato relato. Nesse parte do comércio e indústria ato relato, ato relato. Quando a gente assiste com o comércio, traz a atividade do mito, ato relato, ato relato, ato relato, ato relato, ato relato. Só que a gente pode Você vem de cá com função pública, vai ao Ministério do Comércio e Indústria. Está lá de cá fora, você dá serviço de aquelas, função pública. Aí você vai de cá fora, você vai de cá fora. Você vai de cá fora, vocês vão de cá fora, Gerry e Indústri. Se vai, meus amigos, atuarei Cá, é que se tem esse serviço Repasse a administração minha Facilidade, se irá E a cada dia, a mim mais Foto-for a nós, não é muito Afonem do governo Não é Ministério Indígena, mas é lá Cá, e nem função Nós, e a nação Por querer atuar lá Primeiro tem que a oposição Segundo tem que nós E a instituição, se irá manter Há nós, e nem serviço Ano executivo, mas não tem que Há fiscalização E cá, lá nós, e nem serviço Ano fiscalização, lá nós Tamos, e o Ministério Comércio, Indústria e Crime Vamos observar, nós observar É equipa conjunta E barral, você tem que Encarcar, nem de atratem Enfim, Encarcar, inspecção Está em E a única Funcionário Indisciplina Não é, e está atuado Em Catar Em todo o prefeito E o mundo Não é lá Não é, e está atenta Não é, amigas Nessa, 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 amigas O membro do governo Não é, amigas Nessa, amigas Comissão Pública. Agora, senhor Mariano, educação, jovem, defesaúde. Sim. A Mozarém, Itabó, senhor Jornal, fazê-lo agora com aquele assunto, né? A tu, porra, não é baita outro, cara. Ali é danelo, sim, que manda excedente. E a educação, saúde, igreja, né? Ali, aí, a gente deve, sempre, sempre, sabe, sensibilidade, entende? Neve, uso uma ministra, que é tudo lá, Rua Nehoto, ministra, né? Ida para educação, ida para a saúde. Você é, beleza, concentra-me aqui a luta, focos para a exceção, né? A Rua Nehoto, por exemplo, para o Loro Nrua Liubá, foi para que a gente se abençoe, a média se abençoe, e a gente se abençoe, e a gente se abençoe, e a gente se abençoe, mas a gente se abençoe, e da primeira vez, 10 minutos, a segunda vez, 7 minutos, e da terceira vez, depois a gente se descobre, e a gente se abençoe, e a gente se abençoe, e a gente se abençoe, e então, a gente se abençoe, e a gente se abençoe, que a gente se abençoe, e que as pessoas com quem são com você, e essas pessoas, e também a gente se abençoe, e a gente se abençoe, e o médico, no nossoriebco, no nosso southwest, foram desgastados desses pilotos e acabaram por一下7 após o seldio de Paz. Vai ser vigilante, prog Dateixou, grava-se, prog hola- companies. Então, o governo tem que fazer ação alguma. Agora, a educação. A escola está para ter. Ministra, a senhora da ida não tem vontade de ter ter o serviço da área. A gente resolve que a educação era hoje em dia, se for tempo, mas não no governo, desde o governo, quando o ministro Monsanto fez em Catar e tem um voto relacionado no Monsanto, não é só o governo, não é mesmo, mas o governo lidera o Partido Serseiro, que não se dá atenção em voto é para a educação, mas a gente resolve o problema de educação, ou em relação a uma idade. Importante para Itamarca, antes de morar, Itacare, a gente tem que ter uma turma, a gente tem que ter uma turma de outra bolsa de Média. Primeiro, o povo de Itamarca tem que sentir o Estado e o povo de Andarca. A gente tem que ter um objetivo de fazer uma turma de público, com que o povo de Andarca estão se acreditando, mas as pessoas, como se estiverem, são tendenciais, e a gente tem que ter um objetivo de eles que precisam ser acreditados, e não se desculpa, cuidado, o povo é o prefeito remunerado, é isso, as pessoas, 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 as pessoas. a gente, a gente vai fazer isso. Depois, o Conselho de Ministros, o assunto do Rua Nemos, é uma forma de contribuição para a forma de ministra, mas também, a gente vai fazer isso. Eu tenho contribuição, e também, o futuro mais, então, respondendo, ok? Ok? Já foi no novembro, em 2023, nós tivemos, já me deixou, já me deixou, já me deixou, já me deixou, preocupa-te a vocês, já estamos, já estamos, já estamos, já estamos, já estamos, em novembro, em novembro, já estamos, todos, 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 os, vários, tenham, que, o que, vamos. da extor, né? Abrezeira dizia que está o que tenia mais ou menos todo fulangira se caem com uma lâmina fatia? Será que está, se retando e está voltando o Timor, Belém, que foi a manutenção para a aliança de mim? Há várias e consultas sobre o CEDEN, o FUNA, entre outros, não temos uma reunião o sector privado, SIDA, a aliança, a aliança, a aliança, a aliança, a aliança, ou o que? Os nem pelo menos, setor fulangira. E depois, a aliança se reouça 3 milhões de dólares. Eu decidi que eles agora tem bonita. Como há uma visita da Cambódia, ministra do comércio cambodiano. Há uma possibilidade se a aliança tem de a aliança, tem de a aliança, é o o o o Depois de repente a Índia, mais relíquido, ficaria em falta e depois, cara, e a Lara e a Índia Rássica fosse tudo. Também era na exportação. E daí ainda, se a cara estava no russo, estava no Brasil, isso explica ali o que estava lá. Então, ao decidir, foi ter 3 milhões, dois meses aqui no Banho Legal à Câmplica e pela primeira noite há novas quatro mil A CIDADE NO BRASIL 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 ... ... ... ... ... ... ... ... o ministro do CEDE, o secretário do Estado, o agosto, o estúdio, o agosto, e o agosto do dia. O agosto do dia, o agosto do dia, o público, o agosto do dia, o agosto do dia, e o agosto do dia, e a gente tem que ir, sim, o agosto do dia. O agosto do dia, o agosto do dia, o agosto do dia, o agosto do dia, porque o tempo, o agosto do dia, sai, sai. Mas todo o segmento até enquanto, o tempo agora, o agosto do corona, de vez em quando, falha e sai, sempre o responsivo do ministro, o primeiro ministro sempre foi, o primeiro ministro, o presidente da República, a gente teve, a gente teve, habita com a todos atividade, o governo que mora em Sonico, 2018, sempre tinha umbung polu, adverso que o presidente da República, ou mesmo com Karaita, com a outra do сказатьvação. A gente teve que poder comer com o governo Siretida, o governo do estado, e o chefe de governo da República, sempre se reconcilhou na política, portantoして o ministro do país, Aí as pessoas vão proibir o emprego, o emprego, no emprego. Eles estavam em bancos em banco, eles estavam em banco, eles estavam em banco, não estavam em banco. Eles estavam em banco, mas os outros eram os grandes, eles eram a turma, principalmente em banco, eles eram em banco, eles estavam em banco, e a tributação era lá dentro dos outros, eles eram 10 milhões de milhões de reais, então ainda era pra um pouco mais. Mas o que a Catarca é mais reduzido com o voto, não é? O que a Rússia é 100% é mais investido. Mas entre a altura do René Ramoto é 280 e tal, os investidores são 100% mais investidos, não é? E, por enquanto, a Rússia não é mais investido, não é? E a Rússia, agora, a Projetina, não é? Como a Rússia é a Rússia, agora, Rússia. Mas a Rússia não é um investidor, é que Deus abençoe a Rússia, mas tem um investidor dinheiro também, nós tínhamos investidores, não é? E, agora, nós temos investidores. Nós temos investidores, nós temos o ensino internacional, e eles têm investidores locais e nós temos outros reais. Para nós não há nada, era o que era um investidor. Eu vi facilidade, governamento, para o serviço, a investição de rosa, mas eu vi a minha técnica, eu vi a minha área, eu vi a minha área, eu vi a garantia que até o fim do ano, eu vi a minha área, o meu investidor, eu vi a minha atividade aqui, que a minha botnia, nós temos, é a área onde eu vi. Eu vi a minha equipa, eu vi a minha memoria institucional, hoje é para eu, eu vi a minha ajuda, eu vi a minha capacidade, mas eu vi a minha adaptação, mas eu vi a minha mudança. Eu vi a minha equipa, eu vi a minha equilíbrica, eu vi a minha capacidade, eu vi a minha equilíbrio, para fazer o serviço, por exemplo, o Tredo Inves, o Serviço na FATI, está ali na Asistência Técnica de Júnior e a Senhora. O que ele disse que eu estava falando naquela reunião, a gente estava fazendo isso que virem a diretora executiva, nesta oportunidade de fazer essa posição. Quando eu estivemos a proposta, eu não vou desistir, mas eu não vou desistir. Eu não toque um decreto de lei, o ministério mas eu vou lembrar que eu vou dizer mas eu vou dizer nunca o ministro ou o vice-primeiro-ministro eu vou no sábado eu vou dizer o que nós iremos na troca o ministro ou o vice-primeiro-ministro mas eu vou dizer mas quando eu tomei eu vou dizer mas eu vou dizer a tua rumo sazamos a viva não acontece não será imã nasa dele e me la sinta toca o teu troco o teu loro negera escutado amabal puti sazamos a viva tem que sair ouve a tua rene a fontina ainda vai ser para ser ver com sua vida ser ver a tuta malo mais ou menos obrigado mas agora está está seita subsídio de subsídio que esta andamos 2 bilhões de dolar neta e não vai poder fazer conal as pessoas estão na boa atividade do seu grupo de salão também darei um subsídio para todos estarem E pronto. Mas o Senhor do Espírito, não é possível esse subsídio. Não aceita muito nem possível subsídio. O subsídio é o que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma coisa. Tinha que ir lá e irá. Esta ajuda, esta ajuda, a seguir. Então todos nós iremos subsídios que estamos falando sobre isso. Isso é melhor. Isso é melhor. Mas isso vai ser melhor. O nosso subsídio é para o nosso plano. A forma de começar estável, é só o Tete, e tem o estoque e a aguda, um certo e outro, e a parte vira só a Staniaca, o empresário já tinha todo ela, o governo já tinha ela, e agora o Samba, o rolhá no posto do CNE, não foi parado, e o reação não encarregou em dezembro que ele estava a turma e foste lá o seu problema. E os produtos locais agora nós somos da ONU FATI, secretário cooperativo, comercio e indústria, recolha ela muito que seja ela, começa a colar os produtos locais. Ok? Ok? grapplante você. Não deu essa mini A. Então, vocês me estrem para vocês do So Ű no를 e They are ativo, como você. Eu quero dizer com esse spininho. O que conhecimentos são as principais programas. conducidas eles. Estão vindo alguma forma. Tchau, tchau.